Oi, oi, oi meu povo! E aí, minha gente, tudo bom? Vou mostrar mais um vlogzinho hoje. Bora, bora, bora! Gente, Bianca acabou de acordar. Já deve ser um meio-dia mais ou menos, né, filho? Bianca acabou de acordar, tá precisando do meu cabelo, ó. Tá nessa fase já. Ai! Ai! Enfim, hoje provavelmente nosso compadre, o compadre Ocho, vai vir fazer aqui a montagem do guarda-roupa. Nosso quarto tá uma bagunça, tá horrível, gente. Tá dando vergonha. E aí vai sair muita coisa aqui, vai sair mala, vai sair mesinha. E aí a gente vai tentar mostrar pra vocês hoje como é que tá o quarto. A gente vai fazer um antes e depois pra vocês analisarem, né? Se mudou muita coisa, se vocês gostaram. Enfim, a outra tá passando ali, ó. Com a areia das meninas, tá trocando. E eu vou mostrar pra vocês como é que tá o quarto. Então, bora lá. Assim que quem entra no quarto tem essa porta feia, acabada. Eu falei que a dona da casa tem que vir arrumar essa porta. Ela ficou quase que vai vir mais até hoje. Tem a sapateira, que é a que tá com nossas roupas, né? Que a gente vai tirar daqui, vai ficar no guarda-roupa. Tem aqui a prateleirinha com as minhas coisinhas, minhas bugigangas. A ração de licor aqui. Ali tem. Isso aqui não vai sair daqui não, gente. Isso aqui é a prateleirinha de licor, que ela gosta de ficar. Aí aqui tem a mesinha. Com os perfuminhos, as coisas. As malas, que ainda tem o resto de coisas, de roupa, de essas coisas todas também, ó. Vai sair daí. E aqui virando, ó. Da entrada da porta tem a cama que era do quarto do Iana, a cama auxiliar. E aqui tá o guarda-roupa. Provavelmente, o guarda-roupa vai ficar nessa parede aqui, que é pra tampar o lado feio dessa parede. Porque esse lado aqui, ó, tá mais bonitinho, tá? Tá bonitinho. Mas esse lado aqui tá feio. Então, vou tampar esse lado aqui, provavelmente. Amor, eu acho que o guarda-roupa, se voltar daqui, eu acho que ele vai até aqui. Entendeu? Só isso que eu acho? Eu acho. Ele é baixinho, mas ele é larguinho. Mas ele é um árvore pequeno, vamos dizer. E aí eu penso assim, se colocar assim, a cama vai ter que ficar bem aqui, bem pertinho já da parede. Porque senão não vai conseguir bater a armadilha, abrir as gavetas, entendeu? Na hora de ver. Na hora de ver. Amor, não quer desse lado, né amor? Tô vendo ali, ó. Vida. Que legal. Desce lado aqui porque você disse que a parede mais feia é essa, né? Mais feia é essa, não tem que ser aqui. Porque aqui daria certo. Porque aqui não é coisa que... Vou colocar até minha poltrona que Nicole fica, vou colocar aqui. Olha a Nicole ainda atrás da menina. Quero fazer briga. A poltrona, tu quer colocar aqui? É, vou colocar aqui a poltrona. Ah, porque eu não sinto. Tá cheio de pelo porque Nicole tomou de conta. Então ela fica aqui no quarto com ela. Pra mais ficar arrumadinho, o quarto bonitinho. Não, não. Vai ficar aqui nesse campo? Vai ficar bonitinho. Eu vou ver onde eu vou botar. Tenha calma. Enfim. E a cama da gente vai vir pra cá ou... Ah, isso é outra história. Eu não sei não. Mas enfim, o quarto tá assim. Depois eu mostro pra vocês como é que vai ficar. O espelho tá ali. Vai continuar ali. Vai ficar bonito. Vai continuar aqui o espelho. O neném. O neném. O neném. Diga pro povo que você puxou os cabelos da mamãe. Diga. Tava dormindo, gente. Isso que tá com essa cara. De butórdia. Cara de butórdia. É, muito fechoso. Enfim. Enfim. Ó, você tá num momento íntimo ali cagando. Ô, menina, tá malvado. Sai, seu filho. Sai. Sai. O tempo tá gostoso hoje aqui, ó. Sozinho. Ô, que? Sai da sopa. Sua irmã, Nica. Sai da minha casa. Deixa a chínica. Ih, está assim, né? Nossa casinha tá arrumadinha, mas só falta tomar aquele quarto. Minha empregada. Ah, tá legal. Eu contratei. E aí, gente? Segura o que? Meu braço do ano. Segura, segura o que? Vocês gostaram da trollagem? Não, ninguém gostou. Gostaram. Então, se vocês quiserem que eu faça outra trolagem, com ela, deixe aí um comentário. Ah, lembrando que eu vou raspar a sobrancelha dela. Isso tá dito. Você não vai fazer isso. Eu vou raspar as duas sobrancelhas dela. Eu vou raspar. Eu já avisei pra família dela que eu raspar a sobrancelha dela. Ela vai aparecer. Não vai fazer isso. Eu já falei pra ela. Aprenda já. Comece a treinar. Como é que vai fazer o meu treino de lápis. Não, vai fazer isso. Você vai ficar sem sobrancelha. Não vai fazer isso. Amor, você prometeu que não vai ficar sem sobrancelha. Vida. Mas, gente, foi legal. Vai ser legal a dela. Vai ser muito legal a dela. Gente, ela tá tudo que ela vai comer, ela... Minha filha. Ela tá com o cúco de papo. Ela tá escaldada, né, minha filha? Aqui, agora eu tô experiente no negócio. Mas, enfim. Olha, olha. Eu já tenho a próxima. Deixa só ela esquecer um pouco. Hashtag cara pelada. Não. Ai, gente, vocês vão amar. Vocês vão amar. Se você fizer isso, eu vou... Eu não... Eu vou ficar sem sobrancelha. Não da vez, não. Você prometeu. O problema é seu. Começou. Não começou a temporada de trollagens? Começou. Então, bora fazer trollagem, bebida. É que gostou. Agora, essa trollagem vai ser daqui a algum tempo. Eu quero esperar ela esquecer. Quando ela bem pensar, eu... Pim. Como é que eu vou esquecendo? Vai esquecer, mora. Você vai esquecer. Eu nunca gostei desse negócio de sobrancelha pintada. Eu acho horrível. Ai, vai ficar horrível agora. Mas eu não vou fazer isso comigo, tá bom, não? O que você é, Sofia? Eu acho que deve fazer. Ela me maltrata, me chama de nega. Vai ser uma vingança minha também. Eu quero isso. Eu quero isso. Não tem, né, mãe? Deixa eu dizer que eu tenho preconceito. Tem preconceito com a bichinha, gente. Ai, gostoso. Tem preconceito. Tem preconceito. A doida, a doida. Tá se batendo, a doida. Enfim, daqui a pouco eu volto mais com vocês pra o vídeo não ficar tão novo, né? Então daqui a pouco eu volto. É, a gente vai montando. Espera que é pouquinho. É, a gente vai montando. É, a gente vai montando. Agora estamos indo para onde, filho? Vamos para a casa dos padrinhos. Cara, essa cara gorda. Essa boca linda. Essa boca mais linda. Vamos para a casa dos padrinhos. Vamos almoçar lá. Xepar lá. Neném. Sabendo aqueles carros nessa hora? Uma praia. Uma água de coco. Com as perninhas pra cima, assim, ó. Com as perninhas pra cima, assim, ó. Onde eu queria estar, meu povo. Mas estamos aqui, ó. Com a fralda nos peitos vazando. Vida de mãe. Vida que segue. Quando vem o próximo, você não vai nem ter isso mais, né? O que próximo? O que tá aí na sua barriga. Três gêmeas. É, três gêmeas. Trilombrigas. Nem pega uma máscara. Trilombrigas. Pega máscara, rapaz. Vai lá pegar? Deixa eu abrir aqui lá. Porque de repente, tem algum campo. Meu povo, voltamos pra casa, porque nós vamos para a praia, a lagoa, não sei, vestida. Não sei, né? Não sabemos. Não sabemos. Vamos ser raptados. O Ian já foi, né? O Ian já foi raptado. Foi ali com eles comprar uma boia. Com quem? Com quem? Com os padrinhos. Tá lá no carro, parecendo o dono, dirigindo. Aí foi com eles, ali na frente, enquanto a gente tá trocando de roupa. Vou botar cueca. Vou botar cueca. Vou botar o protetor, vou botar na statu. E é isso. Lá eu gravava as coisas pra vocês, se eu consegui, porque a pessoa tá... Mas enfim, pelo menos as fotinhas eu tiro pra colocar no Insta, né? Tá. A gente fazer a média chique, né? De rica. Mua! Até daqui a pouquinho. Tchau. 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 Embaixo tem mesa também, ó Uhul! 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 Bora ali com a mamãe, você tá ali, ó Onde? Aguenta Só ir pro parque pra roubar as plantas Nenê tá mimindo Um lugar lindo, gente E aqui ainda vai ampliar, vai ter mais coisa Vai ter parque aquático mesmo Vai ter uma mini fazendinha Vai crescer aqui Eu já pulei ali Já brinquei Como é que se diz? É... Patuzinho Dá pra ter Aí, ó Tem salva-vida aqui, é bom Muito bom Gostei Oi, gente Voltando pra finalizar o vlog Nós estamos em casa A gente foi, como vocês viram Pro Oasis Park Pertinho aqui de casa Nossos planos hoje eram outros Era ficar em casa, montar o guarda-roupa Mas os nossos compadres iam sair e acabaram levando a gente A gente foi de intrusa lá Aí eles acabaram levando a gente E a gente chegou ainda agora Porque a gente foi pra lá depois do parque Ficamos pra casa deles Ficamos lá conversando, rindo E aí chegamos ainda agora Então provavelmente amanhã Que vai ser montado o guarda-roupa, viu? Aí eu passo o vídeo de vocês Pra vocês sair certinho Arrumando o guarda-roupa Que eu tô ciola pra armar minhas roupas logo E... Antaqui, a barriguinha cheia A mão tá tomada banho Toma-se tomar banho em casa do cloro da piscina E é isso Nosso domingo foi esse Consegui mostrar pra vocês um pouquinho, né? Apesar dos planos terem mudado aí Mudou a nossa rota Mas eu consegui mostrar pra vocês um pouquinho Do como foi hoje Foi muito gostoso o dia A gente adorou o parque, né amor? Muito bom Muito bom o parque, viu? E ainda vai crescer lá Vai ter um parque aquático mesmo Vai ter... Tem uma fazendinha lá Que vai ter os pôneis Para as crianças andarem Já tem, né? Já tem aliás Aí deram parada, né? Com os animais Aí vão voltar a ter pôneis Para as crianças poderem brincar É brincar e tudo Vai ser muito legal Então... É um parque bem... Bem gostoso, bem familiar E a gente gostou muito Porque é pertinho de casa também E é isso Agora a gente vai dormir E até amanhã Até o próximo vídeo, né amor? É, até amanhã Esse vídeo vai ser encerrado hoje Então amanhã vai fazer alguma coisa Grava o nosso dia da manhã Montando guarda-roupa Então beijo Um beijo Vamos fazer o menininho dormir agora E é isso Um beijo para vocês Seguir com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Ah! Não posso esquecer, né? Se inscrever no canal Compartilhar Deixar bastante like Deixa o like sem você ligar Vamos ajudar a nossa família a crescer aí, né? Quanto mais like Mais as pessoas vão descobrir o nosso canal Bom? Então é isso Até o próximo vídeo Agora sim, tchau! Tchau!